Salve galera do Clássico Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de The After. Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês aqui, sabe galera? Uma nova área aqui, beleza? Disponível no jogo. Vou colocar aqui Aldeia no Rio, certo? Uma pequena aldeia construída sobre os telhados de casas inundadas. Aqui os viajantes podem negociar e saber as novidades, beleza? Eu visitei aqui, eu até conversei ali com um dos personagens, tá? E aqui é um sistema que dá para a gente poder estar fazendo de troca, tá? A gente vai ver como é que funciona bem este local, trouxe algumas coisas aqui para poder estar verificando como é que funciona. Beleza? Então vamos lá. Beleza? Chegando aqui, esse é o início, tá? Do local. Bem bonito mesmo, tá? Paisagem aqui, ó. Vamos até andando aqui para verificar melhor. Tem um personagem aqui, tá galera? Vou explorar aqui o local todo primeiro. Ainda não vim. Ainda não vim para essa parte aqui, não sei o que tem. Certo? Ó. Energia solar. Beleza? Vamos ver o que tem por aqui. Uma caminha. Vamos... Será que é eles que moram, é... O local deles aqui, né? A moradia deles? Beleza? Porque eu não estou vendo nenhum outro sobrevivente, ó. Tem uns cachorros. Beleza? Aqui está o canil. Cachorros do solto. Ó, tem um monte de cachorro. Tem um peixe caído aqui, cara. É isso mesmo? Tem um barzinho ali. Tem ali não dá para a gente descer. Ou dá? Não dá para a gente... É, não tem por aqui por que descer ali. Ó, logo uns cliperamas aqui destruídos. Beleza? Parece que precisa consertar. Será que futuramente aqui terá um upgrade neste local? Ó, mano. Bem elaborado o mapa do jogo mesmo, tá? Bem bonito mesmo. Mostrar aqui todo o local antes da gente conversar com os personagens. Eu achei interessante aqui o formato, tá? Esse aqui é o primeiro ano. Ele tem uma espécie aqui. Acho que ele é o líder do local, né? Vamos ver aqui com ele. Vamos conversar. É o Mervan Park. Eu acho que é assim. Você não é daqui. Espero que tenha vindo com boas intenções. Está vazio aqui. Mas não preste atenção. A maioria dos moradores está consertando a barragem. Se isso acontecer, todos serão arrasados. Belo negócio. Ah, entendi. Então tem sim, mas só que eles não estão aqui. Estão em outro local, tá? Porém, alguém ficou. Usamos rótulos no comércio. Você pode obtê-los de mim em troca de armaduras e armas. Mas a qualidade dos itens deve ser alta, tá? Então, câmbio, monetário, abaixe. As armas e armaduras que a gente já trocar, tá? Então a gente pode estar vendo esse aqui. A gente vai receber esse item de troca aqui, tá? A gente precisa... Deixa eu só colocar aqui um para ver. Esse aqui. Esse aqui ganha seis desse daqui, tá? A gente pode colocar. Eu não sei porque eu trouxe esse ursinho aqui. Vamos ver. Dá um de troca. Vinte. Ah, o Frank Gamer comentou comigo. Por isso que eu fiz, ó. Esses machadinhos de pedra, eles davam bastante ponto, tá? Nossa, o machadinho... No caso esse, ó. No caso esse, a picareta, o machado, não deu não. Vamos ver esses itens aqui. Não dá para colocar. Eu trouxe eles justamente para testar. Seis. Eu acho que é por conta da durabilidade, né? Vamos ver aqui. Isso mesmo, ó. Quinze. Armas. Cinquenta. Carambola, velho. Três, tá? Que a gente... Daqui a pouco a gente troca aqui alguma coisa com ele para ver. Deixa eu ver aqui também essa daqui, ó. Sete. Ah, interessante. Esse aqui eu gosto mais de usar. Daqui a pouco a gente vem aqui ver como é que funciona um pouco mais com ele. Vamos conversar agora com esse daqui, ó. O Dave. Oi, estranho. Quais as novidades? Dizem que os desgraçados já estão saindo de cada arbusto. Logo eles chegarão a nossa aldeia. Vamos ficar em avançar. Sim, eu sou bom atirando. Se precisarem de apoio de fogo, estou no negócio. Traga-me alguns adesivos e acompanharei você em sua próxima expedição. Sucesso aqui, galera. Tá vendo? A gente troca lá a pontuação, né? A gente faz os itens ali e troca com o carinha lá em cima as moedas, certo? E se a gente precisar contratar esse daqui, que é muito bom. Até o Fran indicou para a gente poder estar fazendo os mapas. Contratando esses... São os caras dos capangas, né? Acho que são os capangas que falam assim... Acho que esse é o nome certo aqui que atribui, tá? Os mercenários. A gente pode estar contratando aqui um mercenário e ele vai ir junto com a gente nas missões. Então está chegando no canal através deste vídeo aqui na playlist da descrição. Está completo aí todos os vídeos aqui do canal. E provavelmente se não tem ainda algum vídeo eu contratando os mercenários, né? Ele será produzido. Eu vou produzir vídeos aqui fazendo aqui as missões com ele, tá? Esse carinha eu já tinha clicado, então não vai aparecer a conversa, tá? Mas pelo que eu entendi aqui, ele troca de armas e armaduras por projetos, tá? Aqui esses aqui eu acho que a gente consegue colocar. Vamos ver aqui. Esse aqui a gente não conseguiu trocar lá, né? Não, esse aqui é só arma e armadura, tá? Essas coisas não dá, ó. Trouxe aqui só para... sei lá. Vai que eles aceitam, né? Ó, adiciona armadura 100%. Ah, tem que ser 100% com a durabilidade. Vamos ver aqui. Esse aqui já não dá, ó. Tá vendo, ó. Tem que ser novo. Tem que ser novo. Obtenha um plano de nível superior. Então a gente consegue um nível superior. Vamos ver aqui como é que está, ó. Tá vendo, ó. Então a gente pode estar, se você quiser evoluir esse daqui, a gente traz um desse novinho que ele vai dar habilidades para a gente, tá? Vamos ver aqui. Esse daqui. Eu estou precisando justamente um desse. Vamos ver se ele vai trocar. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Olha, ó. Eu coloquei ele aqui. Ele vai me dar uma peça chave aqui para eu poder estar modificando, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Ó. É isso mesmo. Tá faltando um apenas. Vamos ver aqui se é isso. Vamos trocar essa peça aqui com ele. Ele vai me atribuir um que eu estava justamente precisando. E olha aqui, galera. Agora a gente pode vir aqui. Sucesso demais, cara. Sucesso demais. Então, o que que a gente faz? O item que a gente quiser estar aprimorando, a gente traz aqui para ele, tá? Agora eu vou estar aprimorando isso daqui. E pelo que eu entendi, para ele poder estar entregando agora o de level 2, a gente tem que estar produzindo... Nossa, vamos... Muito legal esse aqui, hein? Conforme a gente quiser evoluir aqui as coisas, ó. A gente pode estar trazendo para ele. É que eu não estou com nenhum outro isque, nem o cano, ó. A gente está já com um de level 1. Se a gente quiser pegar um de level 2 com esse daqui... Olha, legal, galera. Eu estou precisando disso aqui, ó. O que que você faz? Você produz esse material, porém ele vai ter que estar novinho, tá? Produz esse material aqui. Do exeiro ele vai te dar aqui uma modificação. Então você vai pegar e você vai evoluir, tá? Repetidas. Não tem como estar trocando aqui, tá? Não sei ainda o que dá para fazer com essas modificações repetidas. Aqui não dá, né? Dá para a gente poder estar contratando... Ah, não, não! Opa! Que susto! Ainda bem que eu não tenho, cara. Eu já ia clicar ali em contratar. Agora vamos aqui em cima. Agora a gente entendeu como é que funciona este local aqui. Infelizmente eles não trocam aqui essas coisas aqui, tá? Vai trocar mesmo por isso daqui, ó. Vamos ver uma calibre da 10. Então isso daqui, ó. Dá bem pouquinho. Um só. Então a gente pode estar trocando por isso daqui, ó. Esse aqui deu 15. Ele está um pouco mais usado. Então a gente fabrica isso aqui, ó. Troca com ele, ó. 20 moedas, tá? Vamos ver aqui. Um outro item aqui. Luva. Já tá... Tá vendo? Não deixe os seus itens quebrar. Agora eu quero saber se dá para a gente reparar as armas. Mas eu vou procurar alguma coisa assim relacionada. Uma só? Sério? Você receberá em troca uma? Eu tô vendo errado. É isso mesmo, cara. Uma só. Vou colocar aqui, ó. Já conseguiu 38. Porém a gente tem que fabricar bastante coisa. E ver os itens que dá para a gente poder estar colocando aqui, tá? Vou adicionar esse aqui. Ele vai dar 6 pontos, ó. Aí conforme a gente vai produzindo aqui, vai trazendo, a gente consegue estar contratando os mercenários ali. Então eu já tô com 44 fichas ali. E a gente pode estar contratando ele ali para estar indo junto com a gente nas missões. Agora eu não sei se tem um tempo assim determinado, tá? É... Vamos ver aqui, ó. Se precisar, eu não sei se tem um tempo. Eu vou contratar. Justamente tão importante que se você tá chegando no canal, você já se inscrever para você não perder o conteúdo, tá? Eu vou contratar aqui. E a dúvida que eu tenho é quanto tempo ele vai durar, certo? Se ele vai criando a gente somente em um mapa. Ou... Ou você até que já... Ó! Eita! Porrada! Você mesmo que já contratou ele, deixa aí nos comentários aí para ajudar a gente, beleza? Mas eu vou trazer o vídeo sim. E olha aqui, galera. A gente, como já veio aqui a anotação, a gente já ganhou 50 rótulos aqui, certo? O nome dessa moeda aqui seria o rótulos. Então, um mapa do tesouro da Ravina para a gente poder estar liberando o mapa e combustível aqui para o carro. Então, galera, olha aí. Muito legal mesmo. O jogo, ele te proporciona aí vários recursos para você poder estar evoluindo. Aqui a gente já tem um mapa do tesouro aqui para a gente estar localizando. Ó! Já consegui quase 100 rótulos aí. Então, eu já vou até trocar mais alguma coisa aqui só para inteirar os 100. Para eu já gravar um vídeo para vocês aqui e estar mostrando como funciona este local. Vamos trocar mais alguma coisa aqui. Porém, eu acho que em 94 vai ter que ser um que dê 6 pontos. Certo? 10 pontos. Mano, essa arminha é ruim para chuchu. Certo? Não. Não vou trocar esse que a gente fez. Ó! 6 pontos. Mas eu não vou trocar minha picareta de ferro aqui. Tá? Vamos trocar essa aqui. Essa daqui, ó. Está acabando mesmo? Ou essa pistola minha? 50 hein? Não. Não vou trocar essas armas não. Depois eu vou lá na base lá e pego uma picareta ou alguma coisa assim e venho trocar com ele aqui. Beleza, galera? Então tamo junto. Se gostou aí, deixa seu likezão para fortalecer aqui. Ajuda bastante. O YouTube notifica mais aí para mais pessoas. E compartilha para o seu amigo que está jogando game aí. Beleza? Então tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau.